A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Recentemente nós fizemos uma conferência da Frente Brasil Popular em São Paulo e reunimos os 88 movimentos populares e partidos políticos que participam nessa frente. Aí nós analisamos a situação no Brasil, vimos quais são as próximas medidas dos golpistas, como o caso da tentativa de inviabilizar a candidatura do presidente Lula e outras medidas que vêm por aí. Nós tomamos uma decisão em conjunto. Primeiro, de 22 a 23, 24 de janeiro, nós vamos fazer uma grande mobilização lá em Porto Alegre, em Curitiba, na Justiça Federal para que os trabalhadores expressem claramente ao Poder Judiciário que eleição sem Lula é fraude e nós impediremos qualquer retrocesso democrático. A gente abre o seu jornal hoje com as propagandas sobre a reforma da Previdência de Michel Temer. Segundo especialistas, elas são mentirosas e buscam enganar trabalhadoras e trabalhadores do país inteiro para que o fim da aposentadoria pareça algo bom para eles. Nossa repórter Michelle Gomes conversou com um professor de economia e um sindicalista sobre o assunto. Acompanhe na reportagem. A aprovação da reforma da Previdência é prioridade do governo de Michel Temer que tem investido alto em campanhas publicitárias para convencer a população. Com a reforma, servidores públicos ou não terão regras equivalentes. A nossa maior preocupação é manter aposentadorias e pensões sendo pagas em dia. Para isso, temos que cortar os privilégios. Propagandas mentirosas, segundo Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Essa reforma quer combater privilégio de quem? Do trabalhador que ganha em média R$ 1.500? Então, esse é um ponto importante que tem que ser destacado. Ano novo, vida nova, né gente? Pelo menos é isso que esperam milhões de brasileiros que sofreram com o alto índice de desemprego e com a retirada de direitos aprovadas na reforma trabalhista. O cenário para 2018 não deve ser muito diferente. Mais uma vez, os discursos sobre aprovação da reforma da Previdência e a privatização de estatais devem dar o tom do cenário político e econômico. Na prática, se isso acontecer, você já sabe que mais uma vez os prejudicados serão os trabalhadores. O seu jornal conversou com especialistas que fizeram um balanço da economia brasileira em 2017 e as projeções para este ano, que está só começando, não são nada animadoras. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com